Vai o Lima! E o Galo? O Galo classificou, mas ele puxa o zinho de orelha. Toledinho! Esse Atlético aí, dá pra ganhar, coelhão. Dá pra ganhar. Filipão não vence ninguém. Que trauma, né? Que medo. Ele falou mais do Atlético que do América na passagem dele aqui. Isso é trauma, isso é medo. O Toledo é o cara que a Silva chega no quarto e ele tá escondido debaixo da cama e que ele viu a camisa do Galo na televisão. É o trauma dele. O Leopoldo, eu acho que esse menino, ele tem algum problema quanto à interpretação do que as outras pessoas falam. Principalmente as suas palavras. Principalmente as minhas palavras. Porque o que eu disse, vou repetir. Esse time do Atlético aí, dá pra ganhar, coelhão. Tô falando do América. É o próximo jogo nosso. Então, ele não entende, aí já não é problema mesmo. É seu terror, é seu pesadelo. Tem muito...